Então, na próxima terça-feira, os brigadianos de nível médio aqui do nosso Estado, soldados, sargentos, tenentes, farão uma assembleia geral para debater a situação da categoria. Os brigadianos são uma categoria que sofreu muito nos últimos anos, com várias perdas. Em 2020, em janeiro de 2020, o governador Eduardo Leite conseguiu aprovar na assembleia um projeto de lei que mudou radicalmente a carreira dos brigadianos, instituindo os três níveis de soldado, aumentando os tempos para a progressão. Eles alegam, inclusive, que esses três níveis é inconstitucional. Eles acabaram com a verticalidade, que é a proporção de reajuste que é dado, por exemplo, para o soldado e para o oficial, na mesma proporção. Acabaram com a promoção na reserva, que era uma promoção a mais que o brigadiano tinha quando ele se aposentava. Também acabou com o aumento por tempo de serviço, que eram os triênios, que, aliás, foi uma mudança que ocorreu em todas as carreiras dos servidores. Também acabou com a bono permanência, que é aquele brigadiano que já podia se aposentar e fica, e daí ganhava um valor a mais. Teve também a reforma da Previdência dos Militares, que foi no Congresso Nacional, que aumentou as alíquotas e também acabou com a isenção que ia até o teto, aí a isenção ficou só até o salário mínimo. E, para finalizar, ainda teve agora a mudança no IP, o aumento da alíquota do IP, que também tirou dinheiro do bolso dos brigadianos e, aliás, em muitos casos, eles ainda têm que pagar o atendimento médico. Hoje eu recebi a notícia de um brigadiano lá de Pelotas, que está tendo que pagar R$ 400 por consulta com o neurologista, porque ele teve um AVC e não tem neurologista pelo IP em Pelotas. Então, a situação é muito dramática e a Assembleia vai debater formas de mobilização e de diálogo com o governo, porque os brigadianos, que são os de nível médio, são esses que a gente encontra na rua, que carregam o piano, e eles não têm a mesma porta de entrada dos oficiais. Os oficiais têm uma outra carreira, têm um outro nível salarial, inclusive nas mudanças que ocorreram, alguns dos oficiais ganharam bastante reajuste, enquanto os de nível médio não ganharam nada, só perderam. Então, é depois da Polícia Civil que a gente viu também fazer a sua mobilização, que acabou sendo barrada pela Justiça. Os brigadianos dificilmente vão ter alguma greve, embora já tenha havido greve aqui no Rio Grande do Sul, eu mesma presenciei em 97 uma greve na Brigada Militar, mas isso obviamente é um processo bastante dificultoso dentro da Brigada, onde há uma hierarquia, uma disciplina muito rígida e também um assédio moral muito forte dos comandos sobre os soldados. Então, eles não podem nem reclamar das suas condições de trabalho, que já recebem retaliações. Isso tudo compõe também o caldo de insatisfações, porque não é só o problema financeiro, que o salário está baixo, está congelado há sete anos, só ganharam 6%, mas também as condições de trabalho, onde esse assédio moral e essas perseguições também trazem muito ressentimento e muitas dificuldades. E aí E aí E aí E aí Obrigado.